Olá, esse é o Agenda UFES da Semana. O período de solicitação e dispensa de matrícula para o período letivo 2018.2 da UFES se encerra hoje. Para efetuar a matrícula, você deverá, antes, preencher a avaliação institucional através do menu Ensino do CIGA-A. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFES realiza mais uma edição do Programa Servidor Solidário. Para participar, basta doar material de limpeza. Os produtos serão destinados ao La Isaia Gileno Barreto, localizado no centro de São Cristóvão. As doações devem ser entregues na Progep até o dia 29 de outubro. E agora falando do UFES Comunidade, as inscrições para submissão de atividades de extensão seguem até a sexta-feira. Se você ainda não enviou sua proposta, acesse proex.ufes.br. Informações sobre esses e outros assuntos você encontra no portal UFES. Até a próxima! Tchau! Tchau!